A paz, a paz, a paz, a paz, a paz do Senhor. Seja bem-vindo amigo, seja bem-vindo minha amiga. Pessoal, nós temos nesses últimos dias focado em algumas palavras especiais. A palavra de hoje, ela é poderosa, ela é espetacular. A palavra de hoje, ela é resistência, resistência, ser resistente. Você conhece alguma coisa resistente? Ô, pastor, eu tenho lá um, sei lá o que que é resistente, o senhor não faz ideia. Oxe, eu tenho que ir lá há tanto tempo, aí parece como se fosse novo. Você sabia que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era uma pessoa extremamente resistente? Ele resistia ao pecado, ele resistia aos religiosos, Ele resistia às investidas do diabo em prol de uma fidelidade, em prol de uma missão, em prol de algo que ele tinha que resolver, que ele tinha que alcançar. Muitas vezes nós não chegamos lá porque a gente não é resistente. A gente quebra no meio do caminho, a gente desiste no meio do caminho, a gente simplesmente desiste, deixa quebrar. Você precisa ganhar resistência. Eu não sei em que área da sua vida, mas você precisa ser mais resistente. resista às investidas de satanás, resista à inveja, resista ao... Eu não sei, o que você precisa resistir? Resista, porque Deus quer que você chegue lá. Você tem uma missão a completar, você tem uma vida a viver, você tem sonhos a realizar, você tem frutos para frutificar para o nosso Senhor. Resista, Deus é contigo. Resista, Deus é contigo. Em nome de Jesus, Pai, provoque nesta pessoa resistência. Que ela seja capaz de resistir, ó Deus, ao pecado. Senhoras investidas do diabo, a esse mundo tenebroso, para te agradar. Em nome de Jesus, que essa pessoa seja resistente, e seja agradável a ti. Eu quero que ela seja agradável a ti. Eu quero ser resistente também. Em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dela, Senhor. Amém? Deus te abençoe. Resista! Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.